Tem início agora a vacinação contra a covid-19 para os idosos com 65 anos que vão receber a primeira dose do imunizante a partir do meio-dia. Já começou. Está valendo, não é isso? Nesta etapa, o município recebeu 3.834 doses de vacina. A alteração do horário foi necessária, pois as doses chegaram no município agora pela manhã. Para a imunização, é necessária a apresentação do documento de identidade, CPF, carteira do SUS e a carteirinha de vacinação também, viu? Os profissionais de segurança e salvamento também vão receber a primeira dose do imunizante. Isso no dia de hoje. Nesta etapa, o município recebeu 130 doses destinadas a esse público. No sábado, anota aí, sábado é dia 25, né? E no domingo 26, vai ser antecipada a aplicação da segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose nos dias 30 e 31 de março. Então, é bom. Essa data tem que ser respeitada, viu, gente? Postos de Caldas recebeu 2.010 doses exclusivas para a segunda dose. A vacinação é realizada no Drive-Thru e no Complexo e Atendimento AP, lá na Urca. A Urca agora está tendo essa estrutura também. As unidades básicas de saúde, né? Leste, Sul, no Contre, além do Posto de Saúde da Família do Parque Esperança também estão vacinando, tá? E segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 2.726.116 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 1.047.775 aplicações. Em todo o estado, na primeira dose, 62,46% do público prioritário já foram imunizados. Vinte e quatro vírgula zero um por cento já tomaram a segunda dose. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em Poços de Caldas, foram aplicadas 38.641 doses da vacina.